Bom, nesse tutorial vou mostrar pra vocês aí como, né, está colocando aí um slide no blog de vocês, tá? Então, tá? Primeiramente vocês vão acessar aí o link, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E vocês vão cair direto nessa página, e vocês vão estar aí, ó, clicando na parte de download, clicou em download, aí é só vocês escolherem a pasta de preferência de vocês para estarem salvando o código, tá? Ele tá, você pode abrir no bloco de notas, ok? Depois de ter feito o download, você vai abri-lo, ele aí no bloco de notas de vocês, aí que vai ter todo o código aí do slide, tá? E eu vou estar explicando aí algumas etapas aí pra que vocês possam deixar esse slide aí bem encaixadinho no blog de vocês, tá? Pra que não estore ou falte alguma parte aí no blog de vocês. Então, vamos lá. Então, vocês vão acessar agora a parte do layout do blog de vocês, né? Após ter acessado a área de layout, vocês precisam saber em que parte que vocês vão estar colocando aí o slide. Eu vou acessar aqui o blog, tá mostrando pra vocês aí onde que eu vou estar colocando, né, esse slide. Tá colocando ele aqui, ó, logo acima, né, das postagens e da barra lateral aí, embaixo do menu que a gente tem aqui, ok? Então, tenho aqui, ó, a área páginas, ok? Só que eu não tenho nenhum adicionar gadgets logo abaixo. Então, eu venho aqui, tá? Eu posso colocar aqui, adicionar um gadget. Deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir arrastar algum gadget pra cá. Esse aqui tá bloqueado pra mim, né? Então, eu não vou conseguir colocar aqui. Como que eu posso fazer pra mim estar liberando essa parte aqui pra mim estar colocando mais de um gadget, tá? Então, a gente vai acessar aqui a guia modelo. Rapidinho. Vamos até editar o HTML. Vamos procurar aqui a área onde está as páginas, né? Então, vamos lá aqui e tal. Name bar. Páginas. Vamos procurar aqui a página. Cabeçalho. Estamos perto. Temos aqui a guia páginas, tá vendo? Esse é o widget das páginas. E aqui é a seção que guarda o nosso widget. Então, aqui em cima a gente pode procurar aqui a por Max Widits. A gente coloca aqui dois, tá? E damos um salvar modelo. Isso vai fazer com que eu possa estar colocando aí o slide logo aqui. A gente voltou pra layout e vimos que não mudou nada. A gente atualiza a página. Não salve de forma alguma antes de atualizar, porque senão ele vai voltar. Vai acabar bloqueando novamente. Então, aqui ó, eu já tenho um adicionário gadget logo acima, ok? Então, antes disso, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui em modelo, novamente. Venho aqui em personalizar, tá? Personalizar, não editar HTML. Venho aqui em personalizar. Vamos aqui em ajustar larguras. E a gente tem que todo blogue ele tem 960 pixels de largura, ok? Então, vamos agora no código do slide, né? Que a gente tá aberto no bloco de notas. E aqui, onde a gente tem, em W2Bnivoy slider, a gente tem ali posição relativa. Temos Widget, tá? A gente pode colocar aqui a nossa largura do blog, tá? A altura, a gente define aí conforme a nossa necessidade, tá? Eu vou deixar 300 por padrão. Vou clicar aqui em salvar, tá? Pra deixar meu código já salvo. Então, meu código é 960. Eu vou voltar para o blog. Vou acessar layout novamente. Agora, não preciso atualizar. Aqui, eu não mexi em nada. Eu só fui ver a largura do meu blog. Venho aqui em adicionar um gadget. Procuro aqui pela guia HTML e JavaScript. Não vou colocar nenhum título, tá? Vou copiar tudo aqui, ó. E vou... Posso minimizar novamente meu código. Vou dar um CTRL V. Vou salvar o meu modelo aqui já. Meu modelo não. Meu IDET. Meu gadget. E vou colocar logo abaixo das páginas. Opa. Não ficou embaixo. Vamos colocar embaixo. Vamos tentar arrastar novamente aqui. Não está mudando. Não foi. Vamos salvar aqui. Vamos dar uma olhada no nosso blog. Ok. Agora a gente pode ver que o nosso slide já aparece, mas ele está aparecendo em cima e não embaixo. Creio que esse estilo aqui não vai deixar eu colocar porque senão ele vai quebrar todo o layout da minha página. Então, para mim que está podendo colocar esse slide aí embaixo, eu vou ter que alterar o código desse tema. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu estou mostrando como colocar o slide. Então, vamos lá. Notem que aqui ficou um pouco maior do que a gente esperava. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse slide logo acima das postagens. Então, eu vou pegar, vou arrastar ele e colocar aqui em cima. Ok. Pronto. Vou dar um salvar HTML. Salvar HTML. Salvar a organização. E agora eu vou atualizar aqui. Notem que o slide aparece, só que ele está muito grande. O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui em editar no meu código. E vou diminuir o tamanho dele. Aqui, a gente faz o seguinte. A gente diminui a quantidade que a gente tem na lateral. Se não me engano, a lateral tem 300. Então, eu vou colocar aqui fora meus paddings, entre outros, eu vou colocar 640. A altura aqui, eu vou deixar aí de 300. Eu acho que vai ficar um tamanho legal. Vou atualizar novamente o meu blog. Ainda está grande, né? Vamos diminui-lo um pouco mais. Aqui está na HTML. Agora, aqui a gente vai até ajustar. Se você já souber a largura da área de postagem de vocês, sem problema. Por que eu estou usando um tema padrão do blog? Então, é um pouco difícil de saber. Mais um pouquinho, eu acho que mais 10, 590. Eu acho que fica bem melhor, vai ficar bem mais encaixadinho aqui. Então, vamos colocar aqui os 80. Vai. Então, salvar o modelo. A gente atualiza aqui. Temos aí nosso slide, mas do jeito que está aqui, eu acho que já está bom, ficou legal. Só que eu acho que aqui comeu muita da área de postagem, né? Então, vamos diminuir aqui a altura. Agora, para diminuir a altura, a gente acessa a área 8. Eu vou colocar aqui, né? De 160. Vou dar um salvar. Vamos editar aqui novamente. Eu vou fazer mais uma alteraçãozinha aqui. É na borda. Cadê? Posição, tal. Background. Vamos encontrar a borda aqui. Borda. Está 3 pixels, tá? Eu vou aqui colocar apenas 1 pixel. Eu quero uma linha só. E atualiza o meu blog. Agora, a gente já pode ver que ficou... Já ficou melhor. Já ficou bem mais bonito, né? Não ficou... Aquela coisa muito feia, muito estranha, né? Então, a gente já tem aí nossa... Nosso slide aí. Agora, aqui abaixo, a gente pode notar que a gente tem aqui, ó... Temos link do slide e o URL da imagem, tá? São aqui que a gente vai colocar as nossas imagens, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar... Vai dar um salvar aqui novamente, tá? Então, a gente vai pegar algumas imagens. Eu vou aqui acessar o Google, ok? E a gente vai estar aí pegando algumas imagens que você está colocando no slide, para a gente ver ele já em funcionamento, ok? Então, vamos assistir aqui imagens. Vamos colocar aqui animais. Bom, agora uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é o seguinte. Nosso slide, ele tem aqui 580 por 160, ok? Então, assim, se a gente pegar imagens maiores, ela vai estourar o layout do slide e vai acabar deixando o blog estranho. Então, a gente pode colocar aqui, ó... 580 x 160. E a gente vai ter imagens aí, ó... Com o tamanho, né? Com o tamanho aí exato, para a gente estar podendo colocar lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas imagens aqui, né? Vou pegar umas 3, eu acho que fica legal. Para a gente estar podendo colocar o nosso slide aí, para a gente testar, ok? Eu vou utilizar o link da imagem, tá? Tanto para o link da imagem, quanto para que a imagem apareça aí no slide, tá? Então, vamos descer até lá embaixo. Vamos colocar aqui, ó... O link da imagem e o URL da imagem, tá? Também aqui da imagem. Então, vamos colocar aqui... Aqui abaixo. Opa, aqui já imagem 2. O link da imagem 2, né? Então, a legenda da imagem 1. Vou colocar aqui no título, né? Vou colocar aqui... Imagem 1. Temos aqui o link do slide 2, né? Vou colocar aqui o URL da imagem 2. Temos aqui... A legenda da imagem 2. Vamos colocar... Imagem 2. Temos aqui também agora a imagem 3. Vamos copiar o link. Vamos colocar aqui no link, tá? Lembrando que o link é a página que será direcionada à imagem, tá? E aqui no título, na minha legenda, a gente coloca imagem 3. A gente pode apagar a última linha aqui da imagem 4, tá? Sempre que eu quiser adicionar uma nova imagem, tá? Vocês podem lá pegar o código de vocês, Copiar aqui, ó... Uma linha dessas e colar ali logo abaixo. E só substituir o que a gente acabou de substituir. A gente pode dar um salvar. Vamos ver se já vai funcionar o nosso slide, ok? Então, agora a gente atualiza aqui. O slide não funcionou, tá? Por que motivo? Bom, essa parte aqui, ó... Que é o style, né? Style não, o script. A gente tem que colocar a parte do script dentro do código do nosso... do nosso blog, tá? E aqui a gente está colocando dentro do widget. Então, deixa eu fechar aqui. Abrir a edição novamente. A gente já tem toda a nossa edição aqui pronta. O que a gente vai fazer? A gente pega a parte script, né? E recorta ela daqui. Depois de recortada, a gente só vai ficar com a parte das imagens aqui. A gente dá um salvar. Vem até modelo. Egitar HTML. Vamos procurar. Dá um CTRL F aqui pra procurar. Vamos colocar o seguinte. Read. E vamos dar um Enter. Que é o fechamento da nossa rede aqui, ó. Então, a gente pode pular duas linhas e colar nosso código. Então, aqui está todo o slide. A gente salva o modelo. E atualiza o blog. E agora, nosso blog está aí funcionando. O nosso slide está funcionando aí perfeitamente. A gente pode aguardar que vai mudar a imagem. A gente só vai ter que agora editar aí a legenda pra que ela se encaixe dentro do slide, tá? Então, vamos voltar lá no modelo, ok? Então, vamos procurar aqui, ó. Temos a parte da legenda. Tá? Vamos ler. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui, a legenda. Então, aqui a gente pode também arrumar a largura da nossa legenda pra que ela possa se encaixar aí no nosso slide. Ela aparece aqui, ó. O ish também, tá? Largura da legenda. Então, a gente tem o quanto mesmo de slide? de 580. Então, a gente muda 630 aqui pra 580. Dá um salvar o modelo novamente. E vamos atualizar aí nosso blog mais uma vez. A gente viu aí que ficou 10 pixels pra fora por causa do padding que a gente tem na legenda. Então, vamos colocar 570 que ele já vai ficar encaixado. Então, a gente agora atualiza de novo e a gente vai ter já a legenda perfeita no nosso slide, tá? Então, aqui a gente pode colocar imagens de parceiros, banners de promoções do seu blog, alguma coisa sobre postagem do seu blog. Você pode colocar uma postagem nova que eu vou colocar aqui que vai aparecer aí direto, né, pro usuário de vocês. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, gente. tenham aprendido aí como você está colocando um slide no blog de vocês. O link do código vai estar aí na descrição do vídeo. E não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal pra estar recebendo novos tutoriais. Se inscrevam no canal. Cliquem no gostei. Não se esqueça de compartilhar tudo, né? Agora, assim,